Boa noite, meus queridos! Hoje vamos fazer uma receitinha de um grande chefe, o famoso Olivier Anquet. Ele tem um restaurante que serve esse entrecô, que é uma carne com molho e com batata frita. Então bora de entrecô do Olivier. Batata frita, eu vou usar aqui a batata Asterix, que é essa rosa, porque ela fica mais crocante, ela tem menos água, né? Aqui eu estou fazendo a receita para duas a três pessoas, tá? E vamos descascar as batatas. Nós vamos cortar as batatas em palitos. E o legal é cortar de comprido para a batata ficar, para você poder pegar e chutear ela, né? Aliás, eu queria mandar um beijo para a Tina, que está lá na França. E Tina, que uma vez me falou dessa receita maravilhosa de entrecô. Um beijo, Tina! São duas frituras. Uma primeira com óleo mais baixo, porque ela vai fritar, mas vai cozinhar a parte de dentro. E até você espetar com um garfinho e estiver macia. Eu acredito que uns 4, 5 minutos, essa primeira fritura. A primeira com fogo bem baixo para cozinhar. E a segunda com fogo bem alto para dar crocância. Essa segunda fritura, não tem tempo. É até ela ficar super crocante e corada, tá? Gente, nossas batatas, olha o barulho. Agora é a hora de jogar sal. E olha o barulho, ó. Azeitinho. Aqui é um bife de entrecô. Entrecô é uma parte da costela, se eu não me engano. Ela é bem marmorizada. Vamos temperar com sal e pimenta. Vamos colocar um. Vamos colocar outro. E aí eu vou colocar aqui junto com eles, um raminho de tomilho, tá? Tomilho funciona muito bem. Uns dois dentinhos de alho. Eu vou cortar. Meia cebola. Um dentinho de alho. Alho poró, que não pode faltar na nossa cozinha. E... Salsão. Nosso querido salsão. Tudo bem fininho, tá? Aí a gente vai colocar um pouco de manteiga aqui, tá? Um pouco não. Bastante manteiga. E a gente vai regar a carne com essa manteiga. Tá? Toma um pouco a panela. A gente vai tirar os bifes, tá? Nosso entrecô já tá pronto. Eu vou tirar esse alhinho e esse... E esse tomilho. Vou guardar nosso entrecô dentro do forno, pra ele se manter aquecido, tá? Na mesma frigideira, muito importante que a mesma frigideira, a gente vai colocar a cebola. O salsão e o alho poró. Tudo refogado, a gente vai entrar com um pouco de vinho branco. Quando o vinho der uma evaporada, a gente vai entrar com um caldo de carne. Esse aqui é um caldo de carne orgânico, que eu já falei pra vocês. Não é aquele quadradinho. Se eu uso um quadradinho, pode usar. Mas esse aqui é outra vida. Aí eu vou entrar com uma colher de mostarda de jom mesmo, tá, gente? Vale a pena investir numa mostarda francesa mesmo. E eu vou colocar creme de leite fresco, tá? Um pouquinho de sal no molho. E um pouquinho de pimenta e um pouquinho de tomilho. Gente, passaram-se uns 12, 13 minutos aqui. O molho reduziu. Eu vou desligar o molho e agora a gente vai servir, tá? Eu vou cortar a carne aqui, meio na diagonal, tá? Essa carne maravilhosa. As nossas batatas. E nosso molhinho. Receita do Olivier Anquet, dos grandes mestres franceses que estão no Brasil. Ó, esse molhinho caindo na carne. E a gente vai jogar aqui uma salsinha em cima, ó. Nossa, que maravilha, gente. Vou experimentar, ó. A gente pega um pedacinho de carne, um pedacinho de batata. Molhinho. É bom demais. Hum! Esse foi o entrecô com molho de mostarda, de carne, com as batatas. Uma inspiração, uma receita do queridíssimo Olivier Anquet. E aí, para não perder a viagem, a gente vai fazer um sanduíche com essa receita. Isso aqui é uma baguete, tá? Cortar um pedaço da baguete. Cortar no meio. A gente vai colocar nossa carninha aqui. Coloca um molhinho em cima. E temos aqui nosso sanduíche. Acompanhando com o quê? Batata! Então foi isso, gente. Nossa versão inspirada num maravilhoso chefe de cozinha Olivier Anquet. Aliás, Olivier, se um dia você assistir nosso programa, eu quero que você me fale se eu acertei, se eu errei. Se ficou bom, se ficou ruim. Tá? Essa aqui é o entrecô do Olivier. Essa aqui é uma versão de Ferentex. Versão sanduíche, acompanhada de batata. E é isso, gente. Bora comer, que a vida sem comida é muito chata, né? Um beijo a todo mundo e saravá! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh!